Podem ter passado vários anos desde o fim da série Shippuden, mas tem um nome que nunca sai da cabeça da galera, Rock Lee. Não existem dúvidas de que o Rock é um dos personagens mais adorados pelos fãs. E é mais do que justo, galera, por conta da dinâmica nova que ele sozinho trouxe ao anime Naruto. Mas pode crer, galera, que estão vacilando com a família Lee em Boruto. E isso não é só de agora, é exatamente sobre isso que eu vim falar nesse vídeo. Sabe quais foram as piores coisas que fizeram com o Rock Lee na história de Naruto? E o que fez ele ser tão aclamado? Bora falar sobre tudo isso agora, vamos lá! Ei Nerd Tranks, Peter aqui. Galera, seria um exagero falar que o Rock Lee é um ícone em Naruto? Sinceramente, eu acho que não. Ele é um ícone, é um mito. Ele é um dos vários personagens que foram inspirados no Bruce Lee. Mas ele se destaca tanto como personagem que chega a ser até frustrante ver que ele não recebeu a devida atenção. Rock Lee teve vários momentos bacanas, só que ele foi perdendo cada vez mais espaço, ao ponto de sumir por bastante tempo no Chipudem. Mas se a gente lembra do Rock Lee até hoje, significa que o Massage Kishimoto acertou em muitas coisas no personagem. E a gente vai falar sobre os dois lados da moeda, ok? Nos acertos e nos erros. Antes de começar, eu só vou lembrar você de deixar um like aqui embaixo, que ajuda muito. E lembrar você também que o nosso curso Desenhando Animes está ensinando muita gente que não sabe desenhar, a desenhar mesmo, a se transformar em um mangaka de sucesso. Essa galera, esses profissionais super conhecidos, usaram essa técnica que a gente está mostrando no nosso curso. É a técnica que ensina você a pensar, a pensar e a passar o seu pensamento para o papel. Diferente dos outros cursos que ensinam você a copiar. Copiar, galera, na boa, né? Vão pensar e vão passar para o papel. É assim que eles fazem, é o método correto. Então, para você se transformar, para você começar a desenhar a partir de hoje, clique aqui embaixo no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Tem aula grátis que já vai te ajudar muito. Estragou sem desenvolvimento das técnicas. Uma das coisas que mais chamaram atenção para o Rock Lee foi a persistência dele enfrentar inimigos usando nada além de socos e chutes. E no mundo, com tanta variedade de habilidades, é uma boa inovar. Infelizmente, não houve uma boa inovação no Rock Lee no decorrer do anime. Tirando o fato do Lee ter claramente ficado mais apto ao uso dos oito portões internos. Atualmente, não se sabe quantos portões o Lee consegue abrir, mas no arco do exame Chunin, o Lee era capaz de abrir cinco dos oito portões. Então, assim, no fim do Chipudin, ele foi capaz de superar o sexto portão. Isso é um feito grandioso, beleza, mas que foi completamente ignorado pela abertura do oitavo portão pelo Guy. E, galera, assim, tirando os portões e as poucas aparições do punho bêbado, não houve nenhuma evolução no Lee. Sem técnicas novas, sem armas novas, nenhuma invocação ou trunfo além dos portões. Sim, os portões inteiros são bacanas, só que eu acho que o Lee merecia mais do que isso, né? Melhorou! Forma de vida inabalável. Não existe algo que o Rock Lee não queira encarar de frente. E esse estilo dele é muito maneiro de ver. É dito desde bem cedo no anime que ele é inferior a qualquer aluno na academia por ser incapaz de usar ninjutsu ou genjutsu. Mas é no mundo do taijutsu, né, na luta corpo a corpo, que o Rock Lee é superior, e muito. A determinação do Lee não é o melhor traço de personalidade dele, porque ele trabalha muito duro para superar as fraquezas. E essa é a verdadeira graça em ver o Rock Lee. Ele sempre vai dar duro de si próprio, não importa o quão difícil ou perigoso é a missão. O melhor exemplo disso é justamente os portões internos que eu acabei de citar, né? Que exigem muito do corpo do usuário para serem abertos e aproveitados antes que a dor se torne insuportável. E o Rock Lee é uma das únicas pessoas do universo Naruto que consegue usar essa técnica. Não existe nenhum personagem que supere o Rock Lee na categoria trabalho duro. Estragou o clone do Maito Gai. Olha, é indiscutível que o Gai é um dos melhores personagens de todo o Naruto, beleza. E esse personagem é literalmente a maior inspiração do Lee. Gai também tem problemas em usar ninjutsu e geijutsu, né? E também já foi muito humilhado por não ser material ninja. Tem muita coisa boa para falar sobre o Gai, né? Só que existe uma coisa estranha dele, que é o design. O estilo do Gai não é dos melhores, né? Mas isso não tem problema, galera, porque afinal é o jeito do personagem e a gente curte ele bastante. Mas a situação com o Rock Lee fica esquisita. O Lee tinha um design diferente antes de entrar no time Gai. Com cabelo longo, roupas comuns, digamos assim. E tudo isso mudou depois de virar pupilo do Gai. O Lee virou um Gai Júnior. Coisa que faz sentido, afinal o Lee era um garoto na era clássica. Mas no shippuden, pô, foi meio vacilo. O Gai foi a única pessoa que confiou no potencial do Lee. Mas seria bacana ver o Lee crescer além de um mini-Gai, né? Tendo a própria personalidade e um design diferenciado. Talvez sem o macacão verde e sem as caneleiras laranjas, né? Pelo menos isso já estava legal. Melhorou o punho bêbado. Falando numa diferença do Gai e do Rock Lee, é justamente o punho bêbado, né? Uma das habilidades mais perigosas e subestimadas do arsenal do Lee. Tanto o Lee quanto o filho dele, o Metal Lee, possuem uma fraqueza altíssima ao álcool. E há outras coisas também que fazem eles perderem a noção do equilíbrio, né? O Metal usa a variação do punho bêbado por nervosismo. Essa fraqueza é justamente um dos pontos mais fortes do Rock Lee. Onde o próprio Gai diz que o Lee vira um demônio com apenas um gole de álcool. É o Gai que falou isso, não sou eu. E na boa, um dos momentos mais maneiros de todo o Naruto clássico foi ver o Lee lutando contra o Kimimaru. Nossa, que maneiro. Esse estilo de luta ataca sem nenhum padrão. Com soco, chute, cabeçado, joelhado. Esse estilo de luta ataca sem nenhum padrão. Tudo aleatório. Com soco, chute, cabeçado, joelhado, com as costas, barriga, tudo. É impossível prever o próximo ataque do punho bêbado. Infelizmente, essa habilidade não foi usada tanto. Mas não dá pra falar do Rock Lee sem lembrar do punho bêbado. Estragou, recuperação pós-exame Chunin. Eu aposto que todo mundo que assistiu a luta do Lee no exame Chunin ficou triste com o resultado. Não pela vitória do Gara, né? O Gara é maneiro, Paco, beleza. Mas sim pela derrota do Rock Lee e pelas consequências da batalha. Pô, que foi de doer o coração. Durante a luta, o Lee foi superando os limites, né? Enquanto as expectativas subiam ainda mais. Só que no fim, o Lee teve o braço e a perna quebrados pela areia do Gara. E os danos eram tão grandes que o Rock Lee nunca mais poderia ser um ninja. Ou será que não? Depois de um tempo, a gente conhece a Tsunade, né? A maior ninja médica de todo mundo. E bem, galera, ela curou o Lee como se não fosse nada. Foi exatamente assim que aconteceu. Isso nem foi ruim, né? Na verdade, o ruim foi não ter nenhuma consequência pro Rock Lee durante a missão de resgate ao Sasuke. Onde o Lee resolve ir ajudar e acaba encarando o Kimimaro. Claro que o Lee tava debilitado, mas seria bem mais legal se tivesse alguma consequência melhor. Foi muito fácil, né? Resolver um problema que não tinha solução. Melhorou os pesos. Falando em Gara contra Rock Lee, que que não lembra dos pesos? Os pesos. Um dos momentos mais maneiros de todos os animes. Onde ele acaba recorrendo ao recurso de tirar as caneleiras de treinamento dele durante a luta. Todo mundo achava que aquilo não daria em nada. Mas o queixo de geral caiu quando os pesos fizeram o chão tremer. Foi uma explosão de impacto gigantesca. E o fluxo da luta foi completamente pro lado do Rock Lee. Esse detalhe simples de usar pesos só mostra o quão maneiro é o Rock Lee. Mesmo numa prova que coloca a vida dele em risco, ele tá treinando. Se limitando pra conseguir ir além. E tirar os pesos mostrou pra gente o verdadeiro potencial do Rock Lee como personagem. Estragou sem luta contra Neji. E qual o motivo do Rock Lee ter pesos? É pra ficar forte e vencer o eterno rival dele. O Neji. Você lembra do Neji? O tio do Moroto, o cunhado do Naruto, o prodiz do clã Ryuga, né? Um dos clãs mais importantes de Konoha. Mas eles nunca tiveram uma luta. E nunca vão ter. Porque o Neji morreu na quarta guerra. Galera, eu não vou mentir, né? Foi bacana o peso que trouxeram pra morte do Neji. Poderia ter sido melhor, mas ok, beleza. Mas com certeza vacilaram na história. Em não terem criado uma batalha entre os dois. Não é possível você não concordar nessa. Durante a infância, o Neji se sentiu superior ao Rock Lee, pelo Rock Lee ser um fracassado. Enquanto o Neji era um superior, porque ele era do clã Ryuga. E na visão do Neji, o Rock Lee nunca chegaria naquele nível ou superaria ele de alguma forma. Mas na luta do Gaara, o Lee provou que era extremamente forte e capacitado. No Shippuden, a gente esperava uma luta entre os dois pra finalmente acertarem as contas. Rock Lee abrindo os portões inteiros e o Neji usando o punho suave na potência máxima. Mas a gente não recebeu nada dessa rivalidade. Ela existiu pra nenhum propósito. No fim das contas, não teve nada. Não usaram nada disso. Melhorou perdoar os inimigos. Eu acho que essa é uma característica muito importante no Rock Lee. Talvez a mais importante dele como personagem. E esse detalhe passou batido por muita gente. Durante o arco de resgate do Sasuke, o Rock Lee teve que enfrentar o Kimimaro e tava perdendo. Mas no meio da batalha, um apoio mais do que necessário chegou pra ajudar. Gara do deserto. Depois do Gara ter sido responsável pela carreira do Lee como ninja quase acabar, o cara aparece numa situação de vida ou morte pra ajudar. E o Lee nem pensa duas vezes. Ele perdoa o Gara e a vida segue. Claro que esse exemplo é bem controverso, né? Já que o Lee tava lutando pra matar o Gara durante o exame Chunin. Abrindo cinco dos oito portões internos. Mas é um fato dizer que o Lee já tava derrotado depois de usar a Lotus Oculta. Enfim, galera, é bacana ver que o Rock Lee aceitou a ajuda do Gara e os dois se respeitam bastante até hoje. Estragou sem esposa. Todo mundo sabe que o Rock Lee tem um filho, o Metal Lee. Impossível não notar semelhança entre os dois. Fala sério, hein? Só que ainda existe uma dúvida. Quem é esposa do Rock Lee? Na boa, galera, é muito vacilo não terem criado uma esposa pro cara. Fala sério, na boa. Existem muitas teorias de quem poderia ser. Tentei, inclusive, o melhor exemplo, né, já que ele é uma das mais expertas em ferramentas e o Metal Lee é tão bom quanto a Sarada. Mas essa falta de comprovação só mostra o quão subestimado o Rock Lee é aos olhos dos japas. Eles poderiam ter criado qualquer personagem feminina pra ficar com o Rock Lee. E nem isso fizeram. Tipo, deixaram ele solteirão mesmo. Foi muito vacilo. Eu diria que é o pior vacilo que fizeram com ele em Boruto até agora. Tudo que você pode pensar de vacilo que o personagem sofreu é esse, pra mim, o maior. Melhorou. Cabeça de vento. Quando eu digo isso, eu quero dizer o quão tapado o Rock Lee acaba sendo sem querer. Ou melhor, né? Querendo seguir o espaço do Gai-sensei, né? Eu acho que o melhor exemplo disso é justamente as vezes em que o Lee decidiu copiar o Gai em algum treinamento ou punição. Tipo o que aconteceu no arco do resgate do Kazekage no Shippuden. Onde o Gai acaba carregando o Kakashi nas costas pra ajudar o amigo e rival. E o Lee não perdeu a chance de oferecer as costas pro amigo e rival Neiji. Claro que o Neiji não topou a ideia. Mas é muito bacana ver o Lee se baseando no Gai dessa forma. Neto, se você é fã de Naruto e quer sugerir um tema, ok, usa os comentários e sugere o tema que a gente faz no vídeo pra você. Qualquer lista relacionada a animes ou a Naruto, a gente faz pra você. Então manda nos comentários. Eu te garanto, eu vou estar lendo os comentários, né? Então conto com você e não esquece. Clica no joinha porque o seu feedback é o que faz a gente trazer mais vídeos, mais conteúdo relacionado a animes e principalmente a Naruto. É esse feedback positivo, principalmente o que eu vou te pedir agora que é a construção. Você inscrito nesse canal é o que mais ajuda a gente a trazer esse material. Ajuda demais, inclusive, a você ficar conectado a saber o que tudo tá rolando no mundo nerds na cultura pop. Obrigado por isso, hein? Até a próxima, galera. Fui!